Israel declarou nesta quarta-feira persona non grata ao secretário-geral da ONU, António Guterres, por não condenar, de forma inequívoca, o ataque de mísseis do Irã contra o território israelense desde terça-feira. Em um comunicado, o ministro de Relações Exteriores de Israel afirmou que qualquer um que for incapaz de condenar o ataque do Irã não merece pisar em solo israelense. Israel Katz também afirmou que Guterres é um secretário anti-Israel, que dá apoio ao que ele chamou de terroristas, estupradores e assassinos. Depois do ataque do Irã a Israel com quase 200 mísseis na noite de terça-feira, Guterres reagiu, condenando a ampliação do conflito no Oriente Médio e a dinâmica de escalada após escalada. O chefe da ONU apelou repetidamente a um cessar-fogo nos combates de Israel, tanto com Hamas em Gaza quanto com Hezbollah no Líbano. Tchau. 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 Tchau.